Deixa eu ir Tá calma nessa hora Segura garoto Nossa Que isso Que isso garoto Pronto E agora É por aqui Nem sei por onde que eu tenho que ir agora Ah tem uma paradinha aqui Nossa E tome raio Mico Fala maldita Bora garoto Isso Vambora Toma Devagar Devagar E agora Isso Vai 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 Segura Finalmente É um fogueirinho Aqui né Ver se dá pra gente Coletar alguma coisa Salvar logo Rápido Que a treta Tá acabando E agora A gente vai ter que pular aqui Isso Vamos embora Vamos embora Vamos embora larinha Devagar garoto Vai pro lado Vai pro lado E agora E agora Do lado Isso Subindo Isso garoto Nossa Véi Contelação Do réu Nossa Bora Isso garoto Bora Isso Bora Sobe Sobe Agora vai começar a vir Tá querendo sacrificar A japa Vacilão né Deixa eu meter uma flechada Na cara dele Deixa Ui Que troço Morto Não 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 Bicho Doideira 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 Garota Hum Já tá os caras aqui Toma Toma Bota a cara Bota a cara Bota a flechinha de fogo Que é melhor Vocês gostam De flechinha de fogo Toma Cadê Cadê Tem que matar os caras Que tão ali em cima Primeiro Toma Morre feliz Aí garoto Toma 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 Aí garoto Vamos embora Tem que pegar as paradinhas nele Porque se faltar alguma coisa O bagulho vai ficar tenso Segura Lara Segura Lara Nossa Os samurais Cara Aguenta Sam Nossa Traz a vida o que mano Você é louco Nossa Picotou o cara Não é vacilão Toma Você não vai parar o que você quer Você não vai parar o que você quer Toma 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 Morre tranquilo Toma Cadê os outros Toma 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 Bota a cara Toma Morre aí Infeliz Toma Nossa, velho! O que é isso, Jesus? Opa! Toma! Toma! Calma aí! Toma! Aí, garoto! Bora, vambora, vambora, vambora! Cadê os caras? Não é nem para saber onde os caras estão Ratão ali Ah, Matisse Filho de uma égua Vamos adorar te picotar todinho Vambora, vambora, vambora Tem que pular aqui, será? É, né? Segura, Lara Segura, Lara Isso, Lara Sobe, Larinha Sobe, Larinha Vamos rápido, vamos rápido Ela está muito lenta, o que está acontecendo? Não vai preencher nada, não, velho Bora, vambora Agora Ih, meu irmão Olha o grandão Agora já era Nossa Vai picar o cara Já era Que isso? Como que destrói esse bicho aqui agora? Tem que ser nas costas dele, né? Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Ah, errei Sai, 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 sai Nossa Vai ser osso, vai ser osso Vai ser complicado, hein? Isso Isso Toma Viu de uma égua Olha, que apelação, hein? Só Jesus, hein? Não Nossa, velho Matou Não matou, não? Não matou é porque é muita mentira Nossa Ai, morri Não, 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 não Bora, bora Vou Cadê os cara? Cadê os cara? Vai, vai Vira, 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 Samurai Vira, Samurai Agora tem que ir Toma. O bicho é um teste mesmo. Ô, caramba. Caraca, o bicho de frente é muito sinistro. Nada. Daqui a pouco tá vindo aí o... Os carinhas do arco e flecha já eram. Ai, filho de uma egua. Vai, 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 vai. Toma. Nossa, velho. Cadê você? Cadê você? Vai, 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 vai. Vai, mata. Mata, filho de uma egua. Mata. Toma. Toma. Isso. Toma, garota. É o que é isso? Mas eu acabei com a tonta. Passei o Serol nele agora. Vamos catar as paradinhas rápido. Vamos catar, vamos catar, vamos catar. Pronto. Pronto. Flechinha. Acabou. Sai daí. Sai daí. Cadê Matias? Quero dar uma flechada na cara dele. Mico, sua puta. Ah, filho de uma egua. Nossa, mano. Vambora, vambora. Toma. Toma. Toma, filho de uma egua. Sai, 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 sai. Sai, infeliz. Isso. Toma. Sou filho de uma egua. Sou filho de uma rapariga. Toma. Esse bicho ainda tomou um tiro na cara direto. Toma. Ah, 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 ah. É o que é isso? Marroio. A opção 1, ele se quebrou todo. A opção 2, ele vai morrer rapidamente. A opção 3, ele vai morrer lentamente com todas as costelas quebradas. Salva ela. Mate Mico. Mate Mico, sua puta. Ai, sua puta morta. Laga Japinha. Isso. Aí, ó. Morre. Morre, infeliz. Ai, desgraça. Aí. Isso aí é pra você mexer com a japa, mano. Não mexe com a japa não, que eu fico o pé da vida, tá ligado? Aí, ó. Fica no mundo dos mortos. Ah, Sam. Salvamos a japa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá beleza. Nós estamos todos ralados, todos levados, fumo, sujo, queimado, ferido. Mas a gente tá de boa, tamo junto aí Firmeza O céu tá abrindo, vai acabar as tempestades A gente vai voltar pra casa, vai ser feliz Vamos achar altos tesouros aí Você ganha, Florence, a vitória Ae, cê, BDD Caraca, a Lara tá trazendo a Sona no colo, velho Ela fez isso Eu acho que ela vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem, tá beleza Se tá viva até agora, é porque o negócio melhorou mesmo Tá terminado, nós podemos ir agora Ok, vamos sair daqui Oh my god, depois de muita aventura, muita treta, confusão Opção 1 Iremos para casa e salvo Opção 2 E Mico vai virar um dragão que vai surgir do mar e vai devorar o nosso barco Opção 3 O Matias vai virar um transformista fazendo show em boates Acabou Nasce uma sobrevivente Mar do Diabo, sul do Japão, um dia desconhecido, seis e quinze da manhã Logo logo a gente vai estar em casa aí Fica tranquilo, fica de boa Não está indo pra casa Ou seja, iremos à procura de outra aventura em um lugar no mundo qualquer O survival is born Tomb Raider Bom pessoal, fico muito feliz aí Acabou Infelizmente essa série que eu gostei tanto de fazer Com certeza Eu voto no Tomb Raider aí Para melhor jogo de 2013 A não ser que apareça algum título mais impressionante Coisa que eu duvido muito O jogo é lindo O jogo tem uma trilha sonora muito empolgante O jogo traz uma imersão ao game E muito, muito grande também Porque em vários momentos eu me vi ali Torcendo pra Lara Fazendo com que eu me empolgasse Com que eu tivesse orgulho das coisas As façanhas que ela estava conseguindo ali Muito obrigado aí Também ao feedback de vocês A galera que acompanhou aí desde o começo Eu vejo aí o pessoal Às vezes vai na lista de reprodução Assiste o terceiro O quarto capítulo E eu quero dizer pra vocês Que sem dúvidas Depois do Max Foi o melhor playthrough Que eu terminei Ele é o segundo Ele é o terceiro playthrough Que eu termino Gostei muito do game mesmo Nota 10 pro game Show de bola E é isso daí Muito obrigado mesmo A você que tá acompanhando o canal Tá acompanhando todas as séries Tá acompanhando o desenvolvimento De uma história Que tá sendo escrita aí Em breve o canal vai estar Completando um ano Eu queria agradecer A todos os parceiros Principalmente a Total Gameplay E a galera Que vem acompanhando o canal aí Show de bola mesmo Gosto muito do feedback E essa série Trouxe pro canal Um Um ar De emoção a mais Onde a gente Até mesmo a galera Que tava assistindo aí Se empolgou Sentiu pena da Lara Quando ela tava se machucando E Entre outras coisas também Show de bola Tomber Raider Fica aí entregue pra vocês Mais um playthrough Se tiver alguma coisinha aí No final aí Eu vou colocar É A princípio só tá aí Aparecendo aí A parte técnica A parte de áudio aí E é isso daí pessoal Fiquem de olho no canal Valeu Pelo feedback E Fui A parte de áudio Fui Uou, tá curtindo a série do Tomb Raider? Clique aí na lista de reprodução pra ver se você não perdeu nenhum capítulo. Não deixe de avaliar o vídeo, isso ajuda muito no nosso trabalho. Gostou? Clique no like. Não gostou? Clique no dislike. E se gostou pra cacete, adicione esse vídeo aos seus favoritos. E aí, não tá inscrito no canal? Se inscreva para receber todas as novidades do seu e-mail ou na sua box. Acompanhando o canal, você vai ficar por dentro de todas as séries e todas as novidades. Obrigado por ter assistido mais um vídeo. Valeu e fui. Fiquei de olho, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri